Se eu te falo a palavra Venezuela, qual é a primeira coisa que você pensa? Que está dura. Venezuela, o negócio lá está feio, né? Eu estou vendo essa guerra aí por causa desse presidente aí, o negócio está feio lá, hein? Eu vi o vídeo, eu vi essa ira, por que tanta rabia com todo esse tema, se ao final não é venezolano? Sabemos que muitos venezolanos que estão aqui, pois estavam esperando esse grande dia que tristemente não chegou. Eres alguno desses que queriam ir para regresar com a família? Claro, talvez não tanto como que regresar, porque já não tem aqui sua vida e tal, não? Não, mas... Venezuela, sofrimento, sofrimento. Primeira coisa que você pensa de Venezuela? Maduro, por causa do maldito do Maduro. Não é um segredo para ninguém que Venezuela, em esses momentos, está afrontando uma situação bastante, bastante complicada, em que milha de pessoas se encontram em as calles em esses momentos, luchando por uma liberdade que levam muitos, mas muitos anos esperando. Em esses momentos, é uma notícia a nível mundial. E, de verdade, é incrível como em todos os meios televisivos se está falando disso, de quanto as pessoas de Venezuela estão esperando essa ansia de liberdade. A pergunta é incógnita. Estarão os brasileiros informados de tudo isso? Saberão a realidade do que está acontecendo? Isso vamos ver no vídeo de hoje. Como sabem, já lhes fiz outros vídeos em que se lhes dizia a os brasileiros a palavra Cuba, que é o primeiro que pensavam. Hoje vamos fazer algo distinto. Se lhes diz Venezuela, que é o primeiro que pensavam. Isso vai estar bem interessante, mas como este vídeo é tão potente e requer de tanta informação, não estou só. Então, lhes apresento a meu convidado no dia de hoje. Bom, e aqui lhes apresento a meu convidado, Eric. Quem é ele? Se estarão perguntando. Pois nada, um cubano mais aqui, no pequeno Miami de Brasil. Eric tem um canal de YouTube bem, bem fresco, porque o creio há, literalmente, dois ou três dias, em que, mais ou menos, vamos encontrar em seu canal, Eric. Bom, o meu canal bem fresco, do qual falou o Sr. Henrique aqui presente, fala maiormente de política. É um canal mais focado na política, pontos de opinião, debates políticos e informação política que iremos dando pouco a pouco no canal. Quando ele subiu seu primeiro vídeo falando de Venezuela, eu disse, espérate, que este é o que eu vou reclutar para que sejam invitados. Así que vamos a entrevistar aos brasileiros e se lhes dizemos Venezuela, que é o primeiro que pensam. Isto vai estar bem interessante, así que não se vayan e acompanhemme até o final. Desde Sitio Acercado, Curitiba Brasil, les informa Henrito para todos e Eric. Dois para o mundo. Dois para o mundo. Dois para o mundo. Assim se chama o meu canal, Dois para o mundo. Ele não se lo sabe ainda. Você vai aprender a marcha. Já. Por isso que é o Brasil e minha hermosa Curitiba. Sim, eu te falo a palavra Venezuela. Qual é a primeira coisa que você pensa? Nossa, Venezuela? Nicolás Maduro? Venezuela é um negócio lá até fê, né? Que eu estou vendo essa guerra aí por causa desse presidente aí. O negócio está feio lá, hein? Mas alguma que não sabe mais ou menos o que está acontecendo lá em esses momentos? Ou não sabe? Nem ideia. Porque, olha, eu nem assisto TV, então... Tá bom. Eu só sei que está cheio de Venezuela aqui no Brasil. Nossa, brota, gente. Muito. Eu já estou vendendo para um monte ali. Mas é isso mesmo. Vocês estão migrando para cá, tudo para cá. Tá bom. Muito obrigado. Ah, tá complicado. É muito triste, né? Ver um país muito triste demais. Pô, liga a TV aqui no... Só vê tragédia aí. É muito triste, cara. Assim, eu sei que o povo não quer ele lá, né? E por isso que não está essa guerra toda. Pô, é complicado, cara. Sim, eu te falo a palavra Venezuela. Qual é a primeira coisa que você pensa? Estrangeiro, Jane. Estrangeiro. Povo feliz. Por que você acha que tantos venezuelanos estão chegando para morar aqui? Acho que é uma oportunidade de vida. Uma oportunidade de ter uma vida melhor. Há muitos venezuelanos no Brasil. Muito. Por que você pensa isso? Ah, porque o país está ruim, né? E tem muita gente vindo para cá. Você sabe o que está acontecendo na Venezuela agora? Sim, a questão lá da política está muito ruim. Sei, sei. Ah, eu vi no jornal esses dias lá do presidente, lá essas paradas. Sim, eu te falo a palavra Venezuela. Qual é a primeira coisa que você pensa? Agora está tendo guerra lá, não está? Guerra, morte, porque está tendo bastante morte e dificuldade. Por que você acha que tantos venezuelanos estão chegando para morar aqui? Porque lá está inviável de morar. Você quer? Bom dia, não foi? Muito rápido, é uma pergunta. É uma pergunta. É uma pergunta? Se eu falo... Você é da Venezuela? É, se eu falo a palavra Venezuela, eu sou de Cuba. Cubano. Mas se eu falo a palavra Venezuela, o que é a primeira coisa que você pensa? Está dizendo? Se eu falo a palavra Venezuela, o que é a primeira coisa que você pensa? Primeira coisa? Se eu te falo a palavra Venezuela, qual é a primeira coisa que você pensa? Ai, não sei. O que que passa na tua cabeça, amiga? Na minha cabeça, me passa que lá não tem muita oportunidade de emprego, né? É. Que eu conheço bastante gente que vem pra cá em busca de emprego, porque lá era bem difícil, né? Pobreza. É, pobreza. Não sabe mais ou menos o que está acontecendo lá agora? Mais ou menos. Eu sigo uma menina que ela começou a postar aí, eu até fiz algumas perguntas lá pra ela pra saber, mas não é muita coisa que eu sei não. Ainda tinha ficado em dúvida o que que é que está acontecendo. Não, eu só vi que a mulher lá foi eleita, né? Que agora não vai ter mais a ditadura e estavam todo mundo felizes, né? Por isso. Mas só isso. Ah, infelizmente a última notícia foi que não aconteceu assim. Vai continuar sendo uma ditadura e está todo o povo nas ruas agora protestando. e está muito ruim agora. Mas muito obrigada, tá? Obrigada. É, meu? Não sei se é um youtuber. É o seu moço do que eu falo. Ah, é, é uma pergunta. Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta. Se não sabe, não é problema. Se eu te falo a palavra Venezuela, qual é a primeira coisa que você pensa? Primeira vez que eu penso? Outra língua? Fome. Acho que eu não estou errada. Não, não, não estou errada. Está muito bom. Mas você sabe o que está acontecendo agora lá no país? Sim. Mais ou menos que sabe. Que o Maduro ganhou de volta e vai ser o resto do país lá e mora. E por que você acha que tantos venezuelanos estão chegando para morar aqui? Porque eu acho que o Brasil é melhor do que lá. Muito melhor. Tá bom. Muito obrigado, querido. Nada. Mano, se eu falo a palavra Venezuela, o que é a primeira coisa que você pensa? Venezuela? Política. Não sei, cara. Tipo, fome, né? Seleção? A única coisa que eu vejo, assim, mais fome. Não sabe o que está acontecendo lá agora? Cara, sei que está um pouco embaçado por lá. Não vou dizer que eu estou bem por dentro, mas sei que está complicada a política lá, a situação. Não, sim, mais ou menos. O que você sabe? É, o caso que está tendo lá, né, negócio de muita morte, né? Aí tem lá o... Como é que é o nome? Ah, o rapaz lá que comanda tudo lá, né? Que sequestraram ele, né? É isso aí, só, pô. Mais ou menos isso, só. E por que você acha que tantos venezuelanos estão chegando para morar aqui? Por falta, né, dessas coisas. É, mesma coisa, né? É verdade. Falta de muita coisa lá, né? E aí, galera, eu venho para cá, né? Se eu te falo a palavra Venezuela, o que é a primeira coisa que você pensa? Tudo de ruim. Venezuela? Eu penso estrangeiro. Não sei. A primeira coisa que você pensa? Não, uma guerra dos infernos, aquele lugar lá. Tirar o prefeito e o governador de lá. Você sabe o que está acontecendo lá em Venezuela agora? Não sei nada. O cara não deixou os outros votar lá? Os caras estão roubando na eleição lá. É, o Brasil, né? Mesmo a bosta? Tá bom, muito obrigado. Não é tu não, pai. Por que você pensa que muitos venezuelanos chegam no Brasil? Ah, eu acho que tanto pela atualidade de vida lá, né? Eles buscam, além de refúgio, uma estabilidade de vida melhor. Claro. Assim como muitos brasileiros buscam em outros estados europeus ou do Norte da América. Se eu te falo, venezuelano, a primeira coisa que você pensa? Preto. Preto. Negro. Bom, ele pensa nisso. O que eu penso é em morrer. Morrer? É. E por que você acha que tantos venezuelanos estão chegando para morrer aqui? Bom, significativamente, eu falo a verdade para você, porque vocês estão a decorrer com a situação que a gente merece, mas a gente não obedece, né? Aí, aí, aí. Mas vai estar nas redes sociais? É? Ai, não. Mano, se eu te falo a palavra, venezuelano, qual é a primeira coisa que você pensa? É... Vixe, a pergunta é difícil, né? Ah, o que eu vejo bastante na Venezuela são os problemas que estão tendo lá agora, né? Isso que eu mais acompanho. Mas parece um país legal, assim, latino-americano. Eu gostaria de ir. Mais ou menos isso que vem na minha cabeça. Na verdade, no momento atual, assim, sempre a gente remete o que a gente está vendo hoje, né? Com o povo em crise e tudo mais, né? Acho que é mais a crise mesmo, por exemplo, a palavra. Você está acompanhando agora o que está passando? Agora mesmo. Acompanhando não, mas eu vejo, assim, o pessoal postando na internet, assim, a briga na política, tudo, né? Isso eu estou acompanhando. Você que pensa que muitos venezolanos chegam no Brasil para morar aqui? É, porque, na verdade, eles não encontram as oportunidades lá na Venezuela e a gente, como por ser um povo acolhedor, eles preferem vir para cá, tentar uma nova vida aqui e ter um pouco de dignidade também, né? Coisa que eles não conseguem encontrar lá. Eu acho que é legal. O Brasil tem muita oportunidade. Até eu já trabalhei com umas colombianas e eles fazem uma comunidade aqui, tem um grupo tudo junto e o Brasil tinha que abraçar, né? Porque estamos todos juntos aqui na América do Sul e tinha que se ajudar aqui também. Aplausos 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 Eu fiz o mesmo em Cuba E quando começou o processo eleitoral de Venezuela, eu vi, como muitos cubanos vimos, como muitos venezolanos vimos, um raio de esperança de um país que já sofrido muito, que já tinha muitos anos de uma esclavidade imensa, de uma ditadura imensa, e essa esperança a mim também me tocou muito. E ao Maduro fazer o que fez, ao cometer o fraude eleitoral tão grande, tão histórico que cometiu, pois então, me doíu muito no coração, me vi reflexo em um venezolano, fui um venezolano mais nesse momento. A verdade é que isso é um tema bastante delicado e, não sei, eu não me atrevi a fazer este vídeo só. E, bom, se me vou a respaldar em alguém, que seja em alguém que eu conheço, que ele é meu amigo, já leva tempo aqui. Irmãos, se te digo venezuelas, que é o primeiro que pensas? Dictadura, mano, dictadura. Em estes momentos, dictadura. Repressão, violência, não sei, muitas coisas agora. Porque é que estão passando tantas coisas também, sabe? Que é como que... Mas, 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 dictadura agora. Sabemos que muitos venezolano que estão aqui, estavam esperando esse grande dia que tristemente não chegou. Eram algum dos que queriam ir para voltar com a família? Claro, talvez não tanto como que voltar, porque já tem aqui a sua vida e tal, não? Mas, como que... poder ver a meus sobrinhos, a meus primos, sabe? Crecer em outro tipo de Venezuela. Porque eu creci desde que nasci até que emigrei com o chavismo, entende? Então, não tanto como que talvez vou voltar eu, porque já tenho 28 anos, é como que... Já há uma estabilidade aqui. para um escalão mais e já, bueno, minha juventude como que foi com o chavismo, mas, 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 meus primos, mais pequenos, quisessem que conheciam outras coisas, sabe? E a tristeza é mais que tudo por eles, por a gente que vem, sabe? E que não conhecido e talvez, a lo mejor, não conheça outra coisa que não seja o chavismo. Para mim, sim, eu tenho... Eu estou totalmente com esperanças, mas, nunca sabemos, não somos dueiros... Nunca sabemos e nada está dito, porque o povo não está conforme e o que estamos vendo é o que estamos vendo nos vídeos. Exato. Bueno, vocês devem saber, porque vocês são cubanos e entendem perfeitamente de tudo o que eu estou falando. Bueno, irmão, muito obrigada. Está bem, meu irmão. Se eu te falo a palavra Venezuela, qual é a primeira coisa que você pensa? Venezuela, sofrimento. Sofrimento. É porque, tipo, a gente, nós, tudo, o marido dela, meu pai, no caso, a gente estuda sobre a Venezuela e a gente vê o caos que está, que nem agora, o que aconteceu, né, que o Maduro fez e tudo, que ele queimou 30%, então, tipo assim, é sofrimento, pensar em sofrimento. Ditadura. Sim. Quem sabe mais ou menos você do que está acontecendo agora? Olha, eu acho muito importante o que estão fazendo agora lá, que estão conseguindo tirar, tomara que consigam tirar o Maduro de lá, né, porque ele é horrível, tanto quanto o daqui, o presente daqui. Por que você acha que tantos venezuelanos chegam para morar aqui? Ah, por conta da situação lá, né, por conta da situação lá. Então, tipo, é uma situação difícil, né, é algo difícil de lidar, mas, que tipo, às vezes, tipo, a pessoa ali, ela vai e volta e é sempre a mesma coisa que vai dar, né, no final do voto. Então, seria isso, sofrimento. Só acaba com a vida das pessoas, né? Você acha que tudo vai sair certo para a Venezuela, que vão atirar a Maduro? Tomara que sim. Pedimos a Deus que sim, que consigam fazer isso, porque, como vocês tiveram, tem coragem de fazer isso lá, eu gostaria que o povo tivesse a coragem de fazer isso aqui também. É verdade. Tá bom, muito obrigado. De nada. Obrigada. Ah, se eu te falo a palavra Venezuela, o que você pensa? Primeira coisa que você pensa, o que você pensa? Primeira coisa que lembra. O que foi Maduro? É, verdade? Você pode vir aqui. Primeira coisa que você pensa de Venezuela? Maduro. Roubo, roubo. Pobreza. Vocês sabem, sabem, sabem o que está acontecendo lá agora? Sim, por causa do maldito do Maduro. Por que você acha que tantos venezolanos estão chegando para morar aqui? Não tem quanto eles morar lá na Venezuela? Sim. Estão passando fome no país de vocês. É, estão passando fome lá, não tem como viver. É um país rico que o Maduro destruiu. Vocês acham que tudo vai dar certo para venezolanos que vão atirar a Maduro? Não. Não dá? Não. Elas acham que não, que não vai dar e que ele vai uma ditadura ainda para a Venezuela, infelizmente. Mas muito obrigado. até. Eu penso em refugiados. Ah, você sabe o que está acontecendo agora mesmo em Venezuela? Eu vi que o... teve as eleições agora, né? Daí, eu não sei, eu esqueci o nome do presidente, mas eu vi que os venezolanos não gostaram. Maduro. Eu vi vários vídeos que vários venezolanos estavam chorando porque ele ganhou. Verdade, é. Por que você pensa que muitos venezolanos estão chegando para morar no Brasil? Qualidade de vida, né? Eles estão procurando acordar de vidas que eles não têm lá aqui. Pode falar? Pode? Beleza? Tudo bom? Mano, se eu falo a palavra Venezuela, o que é a primeira coisa que você pensa? Ah, ditadura, né? Lá está bem complicado, né, cara? A situação lá, não está tendo nenhuma democracia lá, né? Os caras estão votando lá, estão entrando. Nossa, estou acompanhando bastante, cara. Está bem complicado lá, né? Não sei. Por que você acha que tantos venezolanos chegam para morar aqui? que eu acho que é melhor para trabalho. E não sabe o que está acontecendo lá agora? Não. Tá bom, muito obrigado. Por que você pensa que muitos venezolanos estão chegando aqui no Brasil para morar aqui? Ah, por causa da inflação lá, está muito inflacionado, né? E o que acontece? Daí a galera não tem poder de compra, acaba vindo para o Brasil que é um pouco melhor. Mas a gente também, vamos ver, né, como é que vai indo aí, né? Muito obrigado, mano. Muito obrigado. para vocês, hein? Se eu falo venezuela, qual é a primeira coisa que você pensa? Estrangeiro. Você acha que só? Você sabe o que está acontecendo na Venezuela agora? Não. Por que você pensa que muitos venezolanos estão vindo para cá, para Brasil, para morar aqui? Ah, acredito que esteja acontecendo alguma coisa ruim lá e estão, tipo, fugindo, né? De algum problema. Bom, família, por favor, deixe-me nos comentários o que crees das opiniões que têm dado os brasileiros sobre o que está sucedendo em Venezuela. Eris, dê-me como você sentiste fazendo entrevistas. Bom, foi a minha primeira vez e me senti bastante bem, bastante relaxado, não é tão incômodo. Apenas tenho zero, assim que isso me ajuda a fazer as entrevistas. Mas é que os brasileiros têm conhecimento? Más ou menos. Como eu diria? Sim, alguns têm outros. 50-50. 50-50. Me chamou a atenção que sinto que sabem mais do que está acontecendo em Venezuela que do que está acontecendo em Cuba, porque quando eu fiz o vídeo de Cuba a gente se me quedava como que assim. E aqui, mais ou menos, ao menos, dizem o nome de alguém, Nicolás Maduro, sabe? Ou seja, sabem quem é Nicolás Maduro. Penso que a Venezuela deve estar frontera com Brasil. Claro, esse é o ponto que a Venezuela tem frontera com Brasil e, bom, emigran muito mais venezolano para Brasil que cubano para Brasil. É normal. Assim é, bom, família, se já está até aqui, não esqueça de dar like, se inscrever e ativar a campanita para que você te notifique cada vez que suba um novo vídeo e apoiar o canal se te interessa o tema da política dos para um mundo, que eu vou deixar na descrição. assim que, nos vemos na próxima. Nos vemos. Tchau. 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 Tchau.